Música Vamos nessa, Radar entrando no ar, seja bem-vindo ao programa desta sexta-feira dia 19 de dezembro, agora em 6 horas 32 minutos, estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE, eu sou o Pierre e fico com vocês até as 7 horas da noite. Diariamente o Radar recebe artistas mostrando suas composições aqui no estúdio, durante essa semana recebemos as bandas aí de diferentes estilos musicais, a gente conheceu o som da Neste, também a Tess, a Blood Violence e a Quantum Groove. Para fechar a semana, quem faz um som ao vivo no Radar de hoje é os Torto, eles estão lançando seu terceiro disco, estão comemorando também 20 anos de carreira esse ano, e é o que a gente escuta agora com vocês, ao vivo no palco do Radar, os Torto. Te tirei pra dançar, resolvi sentindo idiota e estúpido, E pensei o quão difícil seria te encarar, tive me olhar e comecei a imaginar, ah meu Deus como seria bom, ah meu Deus seria muito bom. Seria muito bom ter você. Cheguei perto e não virou o rosto, sabe demais que eu pudei até o pescoço, Não desisti, segui avançando, te encarando, te encurralando. Me aproximei e continuei a imaginar, Ah meu Deus como seria bom, ah meu Deus seria muito bom, Seria muito bom ter você. Tudo que sei é que eu não errei Se tu não tá afim agora eu sei E vá pro inferno se não me perdoar Você não é a única com quem eu posso dançar Tive me olhar e comecei a imaginar, ah meu Deus como seria bom, ah meu Deus seria muito bom. Seria muito bom ter você. Cheguei perto e não virou o rosto, sabe demais que eu pudei até o pescoço, Não desisti, segui avançando, te encarando, te encurralando. Me aproximei e continuei a imaginar, Ah meu Deus como seria bom, ah meu Deus seria muito bom, Seria muito bom ter você. Tudo que sei é que eu não errei Se tu não tá afim agora eu sei E vá pro inferno se não me perdoar Você não é a única com quem eu posso Você não é a única com quem eu quero Você não é a única com quem eu posso dançar Você não é a única com quem eu posso dançar Beleza, esse é o Som dos Tortos nessa sexta-feira, muito bom receber vocês. Bives aí, meu parceiro. Bives é um cara multimídia né, publicitário, jornalista, Guitarrista, comunicador, mais um monte de coisa, Bives. E tem um ex-colega. Ex-colega. É o meu melhor currículo que eu tenho ainda. A minha base é essa. Eu convido que já há muito tempo. Agora é de rádio. Verdade, isso aí. E é uma honra estar contigo. E é uma honra estar na TV. É uma curiosidade, cara. Nos contaram hoje. Aliás, um abraço pra toda a minha produção. Cadê o microfone? Tem outro microfone? De mim quem é? Vamos passar esse aqui ó. Vamos lá. E nos contaram uma coisa muito legal hoje. Porque quando a gente tocou aqui da última vez... Faz mais ou menos um ano e pouco, né? Isso. A gente estava estreando, ou vocês estavam estreando, o Sinal Digital. É. E hoje, você aí de casa, tá lá? Você aí de casa tá ouvindo pela primeira vez a TV em estéreo. Sim, hoje estamos aqui com os Tortos tocando em estéreo. Chegando até a casa de vocês aí no Sinal 7.1 Digital em estéreo. Tipo piloto de prova, assim. Se der certo com a gente, vai dar com quem toca de verdade. Quem é bom, né? Cara, e já são 20 anos de banda aí. Mudou alguma coisa na formação durante esse período aí, Babies? Sim. A gente tá em plena mudança, né? O Rafael Reck, que inclusive toca amanhã, né? Com a Tequila Baby. Fundou comigo a banda, foram os primeiros integrantes em 1994. E a gente seguiu junto, gravando. Guto, deve pegar ali os discos, né? Os discos que a gente lançou. Até chegar ao Pereio, que esse é o lançamento. Esse é o lançamento. E os dois primeiros com o Rafael, que hoje é baterista da Tequila Baby, né? Tocando junto. Nós temos aí o Anthology, também temos o álbum Marrom. Isso. Esse é o álbum Marrom, né? É... Nossa, eu pensei que era impublicável, mas foi, né? Agora já era. Mas enfim. O Anthology. E o Rafael gravou esse disco, né? O Pereio. Vai tocar com a gente no lançamento domingo, às 6 da tarde, lá no Ocidente. Mas ele tá saindo da banda. Tá entregando as baquetas pro Tales, que é amigo de longa data. Toca na Júlia Igrejas, nos Thompson's. E já andava com a gente. Já tocava quando o Rafael tinha show da Tequila. Só que agora a gente oficializou essa mudança e o Tales passa a ser um torto. Cara, e nesse rock, nesse punk rock aí, também tem letras aí sarcásticas, bem humoradas. Como é que é na hora da composição? Quem é que compõe a banda inteira? Como é que funciona? O grande maestro, na verdade, é o Guto, né? O nosso maestro. Esse homem, pra vocês terem uma ideia, gente. Ele não parece quando ele toca nos Tortos, que ele estuda música, assim. É um estudioso, né? Tem, sei lá, mais de 20 instrumentos. Você toca violino, toca trompete. Ele compõe, escreve boa parte das letras, mas a maioria, se a gente for botar no papel, desde o começo, são letras feitas no dia a dia, na nossa convivência. A banda só durou 20 anos, porque antes de sermos colegas de banda, a gente é amigo. A gente vive junto. Vocês estão convidados para fazer mais um som daqui a pouquinho. Também, a gente daqui a pouco bate mais um papo aí no radar de hoje, falou? Mas agora, a gente dá uma conferida em mais uma dica de vestibular. Nas últimas quatro semanas, a gente ficou diariamente mostrando dicas com os professores do Meta Vestibular para a prova da URGS. Hoje, tu confere a última dica para ti bem nessa prova, hein? Confere aí, então. Oi, pessoal. Então, dica para a prova de literatura da URGS? Leituras obrigatórias. Claro, né? Se a prova desse ano seguir o padrão da prova do ano passado, 20 das 25 questões estavam centradas nas leituras obrigatórias. Então, isso mostra o quanto é importante, neste momento, nós revisarmos essas leituras. Lógico que não é o momento de ler as obras, né? Agora, realmente, a gente tem que pegar os resumos, os resumos que vocês mesmos fizeram, os resumos que os professores ofereceram para vocês e reler e fazer esquema e o restante do conteúdo certamente aparece relacionado a essas leituras. Mas eu acho que vale também um outro comentário. Este ano se completou 50 anos do golpe militar no Brasil. E este foi um tema bastante abordado, né? Bastante tratado durante todo o ano e as leituras obrigatórias também estão contemplando isso. Então, eu acho que vale, assim, a gente ter em mente essa questão do contexto e relacionar, lógico, a toda a produção cultural, literária da época. Inclusive, duas das leituras obrigatórias fazem referência direta a isso, né? O Amor de Pedro por João, do Tabajara Ruas. E o disco, Tropicalia ou Panizete Circense. Então, estabelecer essas relações, tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Talvez, inclusive, alguns contos do Murilo Rubião, né? Que entram nessa coisa do realismo mágico. Então, também uma tendência da literatura lá, né? Nos anos 70. Bom, acho que a dica que eu posso dar para vocês nesse momento é esse. Releiam os resumos, né? Atentos às leituras obrigatórias. E, claro, uma leitura, né? Tranquila, atenta à prova. Certamente vai ajudar vocês a responder o maior número de questões possíveis. Uma boa prova para vocês. Reissão Música Mal recebi a alta e já fui para o João Teles Eu até pareço um Buda que rir Dormi no Oiapoque e acordei no Chuí Eu tô mais parado que o laçador Subindo a miro me dá uma dor Do peito, das costas Eu odeio o exercício Fazer nada é um vício Oh yeah Oh yeah Eu tô mais deitado que o Mário Quintana Eles passarão e eu rolando na cama Que droga, que droga Não estudo na URGS nem no IPA Deixo a cara da Lima e Silva Eu odeio o exercício Fazer nada é um vício Fazer nada é um vício Não estudo na URGS nem no IPA No radar desta sexta-feira a gente tá recebendo a banda Os Torto que tão lançando o seu terceiro disco O Pereio a gente faz agora um pequeno intervalo no segundo bloco a gente conversa mais com eles e também curte mais um som ao vivo aqui no radar Já estamos de volta com o programa Radar desta sexta-feira faltando agora 15 minutos para as 7 horas da noite e a gente curte agora um trecho do clipe da banda paulista de Hardcore Aditive que faz show em Porto Alegre no próximo domingo Eles tocam no Signos Pub às 6 horas da tarde com outras três bandas convidadas O que eu sinto agora já não é mais que eu era antes Respiro fundo e deixo a denda alimentar Consumo todo dia doses que não me saciam e ainda podem viciar Na dependência física e te querer mais E onde eu te encontrar Se o mundo vai me entorpecer Pode aliviar Meu refugio no tempo E onde eu te encontrar Nada mais se impede Seu uso é nosso efeito agora A intensidade anula quando o corpo não te sente É em cima Quando a mente beira vai se libertar E no radar desta sexta-feira a gente está recebendo os torto que estão lançando aqui seu terceiro disco Comemorando também 20 anos de carreira Quando é que foi produzido esse disco, cara? Falei só do Guto, eu elogiei o Guto, mas tem que elogiar o Pacote Hoje um dos grandes produtores aí Grava um monte de banda Faz trabalho com o Pacote e o Pacote Santos de Casa não faz milagre, né? Não foi a melhor produção dele É, mas quando é que foi o Pacote que foi produzido? Só um pouquinho, vamos de novo aqui O disco a gente gravou a metade na minha casa Metade na casa do Rafael, que é o ex-baterista, né? Então foi uma produção toda da banda Da banda, o Horácio, o Thiago também forneceu o estúdio pra gente gravar a bateria Então a gente gravou praticamente o CD de graça, né? A gente acabou não pagando assim por nada E estamos bem felizes por causa disso E teve uma curiosidade bem rápida Por que que demorou tanto? A gente demorou uns 4, 5 meses pra conseguir a autorização do Pereio Que está aqui na capa do disco e também está no calendário também de vocês Exatamente, então demorou pra chegar a autorização dele Eu nunca vi um cheque dele, não sei se a assinatura é a verdadeira Mas enfim, está autorizado aí o Pereio Cara, e de onde saiu essa ideia do Pereio Do Pereio fazer parte aí desse trabalho aí Da capa do disco Ele também vai participar em algum momento Tem a locução dele em algum momento Vai participar de algum clipe também? Eu gostaria que ele nos entrevistasse Legal, né? Mas o Pereio surgiu porque Todos nós, pegou bem Os torts são muito irônicos Gostam muito da porno chanchada brasileira Se identifica muito com o que a gente faz Porque a porno chanchada fazia humor Também fazia crítica em termos de ditadura Enfim, fazia entretenimento A gente também faz isso Então a ideia do Pereio veio pra coroar essa coisa da porno chanchada Da palhaçada, da ironia Às vezes com conteúdo crítico também Mas também da sacanagem da zoação Então o Pereio simboliza muito isso A cafajestagem, enfim, muitas coisas A gente gosta do Pereio É um personagem mesmo, né, cara? E esse disco, cara? Teve alguma participação especial? Fora os músicos que tocam na banda Se convidaram mais alguém? Se eu precisar de ajuda Mas a Julia Bart, dos Replicantes O Leandro Gonzalez Que é empresário de uma banda argentina Muito famosa Que a gente gosta muito Que são duas expulsadas Teve o Thiago Horácio Também participou O Guilherme Eisenhardt Também Eisenhardt Sei lá como é que se diz E é isso, né? O Otto Ah, o Otto O Otto Branco também Dos Thompson Também participou Legal, cara Quero agradecer a presença de vocês No programa Radar de hoje Boa sorte nesse terceiro trabalho O show acontece nesse domingo No Bar Ocidente Seis horas da tarde Seis horas da tarde realmente Começa a festa A Julia vai botar som O Jubileu da Banda Os Carnistas também E o Ender Zanon Que é o nosso produtor Também vai botar som Abre os Horácios Lá pelas sete Meio, oito horas Depois os torts na sequência Show rápido Curto e rasteiro Mas enfim O show é cedo Vamos chegar ali Dez horas da noite Que perdeu a festa Seis horas da tarde No Bar Ocidente Na Domingueira Mais uma vez agradecendo A presença de vocês Vamos curtir mais um som A gente curte música Desse disco novo agora Isso, gordura ácida Vamos nessa então Gordura ácida 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 Até explodir Vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir Tortura ácida Tortura ácida Fui convidado pro churrasco Onde eu fui o primeiro a derreter Fui pingando, escorrendo Até a brasa acender Vou acender Eu vou acender Eu vou transcender Turia doce Derretida Tu é muito atrevida Pra acender O meu pavio Vou te apertar Vou te beber Vou te fumar Vou te engolir Turia doce Eu vou te amar E vou sumir E vou sumir Turia doce Derretida Tu é muito atrevida Pra acender O meu pavio Vou te apertar Vou te beber Vou te fumar Vou te engolir Turia doce Eu vou te amar E vou sumir Turia doce Eu vou te amar E vou sumir Turia doce Eu vou te amar E vou sumir É isso aí, esse é o som dos Tortos. E outra banda que está comemorando 20 anos de carreira é a Tarciso Meras Band. Para festejar, eles estão com financiamento coletivo para a produção e lançamento do seu primeiro disco. Conferem ainda a reportagem da Geni Rico. Antes de chamar essa reportagem, já vou me despedindo. Quero desejar um ótimo final de semana para todos vocês. A gente volta a se encontrar segunda-feira ao vivo aqui no Radar, seis e meia da tarde. E escutem meu programa que rola todas as sextas-feiras, o Sexta Básica, na FM Cultura 107,7. Bom final de semana, valeu, até mais. A Tarciso Meras Band é a mais nova banda gaúcha que promete levar diversão a sério e contagiar o país com alegria. Eu quero saber da trajetória da banda. A banda já tem mais de 20 anos, né? Ela já está ali e está fazendo o seu primeiro CD agora. Então, onde começou tudo isso? Começou numa festa fantasia. Então, a gente se reuniu, roubamos os instrumentos da banda que estava tocando na festa. Tocamos, aí pegamos os instrumentos, misturamos rock pesado com música brega. Daí, ali surgiu a banda, né? Então, a banda vem em uma trajetória, assim, de muitos anos e, assim, a banda, na realidade, ela sempre foi underground, assim. E agora, depois do programa Superstar, ela deu um salto, assim, que o Brasil todo ficou conhecendo. A Tarciso Meras vivencia sua projeção nacional. Já dividiu palcos com a banda Raimundos, Graforreia Chilarmônica, Ultraman, Gaúcho da Fronteira e até rolou uma sintonia com o grupo sertanejo. A gente fez amizade com uma banda participante do Superstar também, que é a banda trio Violada. E aí, eles nos convidaram para tocar no interior de São Paulo, junto com eles. Então, foi bacana. Eles são sertanejos, a banda sertaneja, a gente é rock. Mas, assim, foi muito legal. Isso aí prova que não tem que ter preconceito com música, com nada. Então, a gente foi lá, tocamos com eles e o público adorou as duas bandas. E foi bem bacana essa experiência lá no interior de São Paulo. O grupo está fazendo um financiamento coletivo para a gravação do seu primeiro CD. E agora eu quero saber um pouquinho sobre a produção do disco de vocês, né? O lançamento do CD. Ele envolve várias etapas, desde a gravação de músicas, o projeto gráfico, a capa, o encarte. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como vai ser esse novo CD de vocês. Na realidade, nós estamos trabalhando em várias frentes, né? Ainda não decidimos, ainda a gente está em dúvida com relação à produção. Músicas ainda, nós temos já algumas definidas, outras ainda em andamento. Eu acredito que o CD, e nós acreditamos e temos certeza que vai dar certo a nossa vaquinha, nós vamos chegar lá. Eu acredito que, quando nós estivermos com tudo definido, o CD deve sair em meados de 2015 ainda. É, e envolve também bastante coisa. Envolve gravação de clipe, envolve produção de... Como é que é o cara que faz aquela produção? O Fábio lá. Produção musical. Produção musical, produção... Artística. 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 Tem outro nome, cara. Assessoria de imprensa, cara. Isso aí. Assessoria de imprensa. Então, envolve um monte de coisa. Então, de repente, vai lançar até algum compacto em vinil, alguma coisa assim também, para ficar bem bacana, assim. É assim, é um financiamento, na real é uma vaquinha, né? Uma vaquinha gigante. Então, as pessoas entram no site, o site é... Vou falar o site, mas depois eu falo para procurar na fanpage, que é mais fácil. O site é www.catarse.me.tarcismoerasband. Aí, só que assim, vai lá na fanpage, lá tem tudo explicadinho como é que faz, e funciona mais ou menos assim, ó. A pessoa entra no site, escolhe um valor para colaboração, e daquele valor tem uma recompensa, ganha uma recompensa. Então, ninguém perde. Tu vai lá, por exemplo, dá 25 reais, tu ganha CD autografado, ganha várias coisas. Aí, tem desde passeio de táxi comigo aqui, eu vou fazer uma tour para o Porto Alegre, dirigindo táxi. E tem também salchipão, que é bem legal, a pessoa escolhe esse valor, o valor para colaborar e ganha salchipão. Aí, vem aqui e assiste o ensaio da banda, é bem bacana o lance. Tem, que é mais cerveja artesanal da banda, uma cerveja pilsen. Bacana, bacana. E para doações maiores, até uma festa fantasia com um show fechado mesmo, para até 100 pessoas. E para doações maiores, até uma festa fantasia com um show fechado mesmo, para até uma festa fantasia com um show fechado. Obrigado.